Doramas, hoje eu vou contar pra vocês porque De Volta às Raízes pode ser considerado um dos melhores doramas de romance do interior e inclusive vai ganhar tudo em 2024. Vem comigo depois da vinheta que eu já te conto tudo. Um 2024 maravilhoso nos aguardando, então vamos curtir com muita história boa. Começando em primeiro lugar com esse dorama, que assim que ele foi citado a primeira vez aqui no canal, trouxe um certo desconforto com o plot um tanto estranho, mas se você conseguiu assistir os primeiros quatro capítulos vai entender muito bem essa história, que inclusive tem uma proposta ousada. Inicialmente contava-se pra gente que um grande dragão cortaria o céu, entretanto a queda dele seria monstruosa. E a gente já pensou de cara que isso faria parte do Yong-Pi, que é o personagem do Ji-chan-Wook, mas na verdade não. Essa grande queda na verdade trata-se da Sam Dao, que é a personagem da Shin Hie-san. E convenhamos, a história está entregando tudo de uma maneira leve e tocando em temas um tanto quanto complicados e até pesados, como pessoas que tentam tirar a própria vida. Entretanto, hoje vocês vão saber se essa história é não recomendável ou se você deve assisti-la. Já conto pra vocês que tem todo aquele estilo de lembrar outras histórias do interior, como por exemplo, Meu Diário para a Liberdade, Amor Rural e até mesmo doramas incríveis e mais recentes, como A Boa Mãe 1. Entretanto, JTBC JTBC está entregando muito nesse dorama, que sim, tem batido recorde atrás de recorde da própria audiência. Bom, falamos um pouquinho desse plot e vamos trazer a realidade da história que conta pra gente como dois amigos acabaram se envolvendo em problemas da vida e acabaram tanto quanto distante, porque cada um tinha um objetivo específico. Na verdade, eles são lá de Sam Dao, que é também o nome da nossa protagonista vivida pela Shin Hie-san, que você deve lembrar, inclusive, de doramas mais recentes da Netflix, como O Incrível Senhor Rainha. Em breve, inclusive, também vocês vão ver que esse dorama está fazendo um monte de referências. Eu, pelo menos, enxerguei uma grande referência ao próprio Mr. Queen em uma das cenas que ela pula dentro da água, uma cena belíssima, praticamente romântica. Sim, afinal de contas, mesmo sendo um dorama familiar, tem muito romance nessa história que conta pra gente, como esses jovens que vivem em Sandal, que é lá da área de jejum daquelas ilhas maravilhosas, uma mais linda que a outra, cresceram nesse clima mais interiorano, cresceram aí conhecidos por todo mundo daquela região, daquele bairro, daquela cidade, mas muitos deles queriam se desenvolver fora dali. Isso mesmo, eles queriam sair. Lembra um pouquinho o início da história de meu diário pra liberdade? Entretanto, o grande plot dessa história é que, mesmo tentando sair muito deles, acabam voltando, sim, sendo forçados a voltar às suas raízes pra ficar mais confortável ou até mesmo reaver as suas forças e energias para recomeçar. Bom, bem por enquanto, a gente viu um pouco dos motivos que fizeram com que o Yongpyo, vivido pelo Ji-chan, inclusive, as primeiras cenas, tanto de Ji-chan Mookie quanto da Shinri e San, entregaram muito, olha, eles entregaram muita atuação emocionante do Orames, e se a cena fosse muda, com certeza, somente por ter os dois entregando demais, uma atuação de milhões já estaria ali no nível altíssimo de apresentação. E vamos combinar, eles conseguem convencer, sim, e eu já senti uma química incrível entre esses dois. Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas ainda falando de referências, papéis incríveis, protagonistas maravilhosos, o próximo dorama da JTBC, que tem a Park Shinrei, o Park Yun-sik, também bebe dessa mesma fonte de dois amigos que cresceram, dois melhores amigos que viveram juntos durante o ensino médio, cresceram, estudaram, foram pra cidade grande, entretanto, motivos da vida fizeram que eles terminassem. É, bebendo aí da mesma vibe daquele amor de primavera, nós vimos agora que nessa história sobre Sandal, que ela, na verdade, conseguiu sair da cidade, ela, na verdade, não queria ficar presa ali de forma nenhuma. A Sandal, pessoal, ela queria viver, ela queria transformar, ela queria entregar, ela queria viver grandes ares, novidades. Vocês sabem que essas duas histórias passam muito pela linha da época da nostalgia, é isso mesmo, resgatam elementos incríveis atemporais, principalmente pra você, agora que tá na faixa dos 30, 40 anos, consegue ver várias referências incríveis. Lembra da Seu Moká, lá de Diva Deriva? Aqui também temos adolescentes correndo atrás de um sonho. Nesse caso, eles passam pela vida adulta, passam por perrengues. Eles conseguem, de fato, a Sandal, impulsionando todos os seus amigos, porque, na verdade, não falamos apenas de uma duplinha. Yung-Pil e Sandal, não. Tem mais outros quatro amigos que vão com eles pra Seu. Na verdade, nem todos. Um deles não consegue ter dinheiro suficiente pra se bancar em Seu durante algum tempo, então ele fica lá cuidando dos peixes, como peixeiro mesmo, lá em Sandal. Entretanto, ele foi um dos mais bem-sucedidos desse ciclo de amigos, e nós podemos ver que ele tem carro, ele, mesmo mantendo a simplicidade do trabalho, conseguiu fazer um verdadeiro império de vendas gastronômicas, praticamente gourmet relacionado a peixes, quando a gente fala de gastronomia lá em Sandal. E sim, apesar disso, os outros amigos acrescentaram suas profissões diferentonas, mas, infelizmente, eles não se conseguiram segurar dentro de Seu durante muito tempo, exceto pelo exemplo da Sandal, que ela, sim, ela não queria, de forma alguma, voltar pra cidade, pro interior, então ela aceitou ser aprendiz durante anos, quase décadas. Apesar de que ela lutou, lutou e conseguiu realizar o seu grande sonho de ser uma fotógrafa famosíssima, e aí vem uma outra referência incrível do dorama. Nós podemos ver que vários nomes de outros artistas de peso são citados dentro da história, como o da Kim Tae Hee, como o do próprio Song Joon Kim, que recentemente entregaram doramas incríveis, ele até mesmo pela JTBC, e eu não descarto a possibilidade deles aparecerem de surpresa em algum desses episódios. Imagina, ia ser incrível, né, doramas? Mas, contando sobre essa história, um por um dos amigos dos homens voltaram pra cidade de São Dao Hee, o último deles foi o Yon Piu, e sim, tudo por conta de um término. A princípio, dá pra gente entender que ele e a querida, vivida pela Shin Rie-san, a Sandal, não se deram muito bem nesse sentido, não. Eles se amavam, sim, mas a vida fez com que os dois terminassem por objetivos específicos. E sim, Doran Sandal, ela conseguiu ultrapassar quase duas décadas de muito trabalho, até formar o seu nome ali na lista dos mais poderosos na área da indústria coreana em relação à moda, em relação à vida famosa mesmo. Ela estava ali pelos bastidores, mas sempre entregava trabalhos incríveis, de primeira linha, primeira qualidade, e tinha uma ligação muito forte com os famosos. Mas vocês sabem, né, Doran? O sucesso, muitas vezes, assusta e causa inveja nas pessoas. E a gente não tá falando dos amigos, não. Estamos falando de pessoas que trabalhavam com elas, aprendizes. Na verdade, uma muito especificamente falando, que inclusive, não sei se vocês receberam, mas tava na cara essa referência. Ela tava, na verdade, uma cópia de centavos da protagonista, vivida pela Son Rekyo. Lá em agora, nós estamos nos separando. Pois é, mesmíssimo visual. Entretanto, essa personagem, ela é odiosa logo de cara, porque ela é uma tratante bem das pilantras. Sim, Doran, mas... Olha só, ela usa de uma situação seríssima, ela acusa a Sandal de ter feito com ela uma espécie de bullying, mas nesse caso seria assédio, porque se trata do patrão contra a empregada, isso mesmo. Ela denuncia isso depois de uma tentativa de tirar a sua própria vida. É, ela usa todo esse artefato, essa situação, esse embate que ela teve com a sua chefe, pra poder acabar com a carreira dela. E muito o que dá pra entender pra gente é que foi proposital, Doramers. De cara, o Dorama mostra pra gente que a Sandal, ela tava sendo traída, e esse ex estava traindo justamente com essa mulher, que era sua aprendiz, e foi propositalmente. Inicialmente, ela não desconfiou que seria uma pessoa conhecida, mas de propósito, Doramers, essa mulher vai lá e envia uma foto do casal, pra que a nossa protagonista fique sabendo que, de fato, a traição aconteceu com ela. Claro que tem esse confronto, não por conta dela perder um namorado, ou se livrar dele, neste caso, mas sim porque a mulher fez isso de propósito, para vê-la chateada acabar com a autoestima dela, e isso fica muito claro pra gente, que pessoas, elas podem sim fazer coisas de forma proposital, simplesmente pra ver o seu fracasso, simplesmente pra tentar jogar a lama na sua história, e o Dorama deixa isso pra gente claro. Entretanto, essa situação, ela vai um pouco longe demais, porque os tabloides, os repórteres lá da cidade, de Seul, na verdade, eles começam a falar sobre essa situação sem dar a devida importância para os dois lados. Como é que no Brasil a gente, por exemplo, tem o direito de resposta, lá no Coreia deve ser algo parecido. Entretanto, a proporção do lado negativo da mulher ter tentado tirar a própria vida foi muito mais pesada do que a versão da Sandal, que seria, de fato, a versão que a gente acompanhou ali em relação aos fatos. Seria uma pessoa, assim, tão triste, tão infeliz de tentar acabar com a vida do outro somente pra tentar satisfazer esse desejo de humilhá-la? Pois é, a princípio, o Dorama mostra pra gente que sim, e foi isso que estremeceu toda a vida da Sandal lá em Seul, Dorama. Lembrando, lá em Seul, depois que ela se desvencilhou de viver com seus outros amigos, ela acabou convivendo com as irmãs, porque ela tem outras duas irmãs, a Jindal, que sim. Nós conhecemos essa gata de um outro Dorama, inclusive, ela também viveu uma mulher divorciada lá em o Castelo da Bruxa, praticamente o mesmo perfil. E a outra irmã dela, a Redal, que é uma fofa, mas mais fofa do que ela, é a filhinha incrível Perspicaz, e olha só, essa mulher é viúva. Então, temos três irmãs, uma que teve o nome na lama, outra que é a viúva, e a terceira que é a divorciada, tem uma vibe meio maluca, e todas elas tiveram uma única ideia, um único pensamento de voltar pra Sandal Ri, porque lá elas não estariam tão expostas quanto na grande cidade de Seul. E nós vamos perceber como toda essa situação, mesmo que de forma mais branda, se comparado com Seul, vai acabar afetando a vida de todo mundo, porque, querendo ou não, a ex dele, que ele ainda ama, tá voltando pra cidade, e ele, entre essa convivência, até mesmo no trabalho, que ele é um grande querido, inclusive, ele trabalha com meteorologia, vai ser um outro plot da história, que provavelmente vai ser distribuído aí nos próximos capítulos, e promete mexer muito, e entregar até mesmo parte do sofrimento do Yong Pi pra gente. Eu, toma nessa história, tô achando incrível, e eu peço que vocês comentem aqui embaixo pra mim o que vocês estão achando desse dorama. Acredito que a dona Netflix está acertando demais nas suas primeiras escolhas do ano, e muito provavelmente, se ela continuar trazendo quatro episódios por semana, vamos acabar assistindo de forma simultânea com a Coreia. Meu sonho que isso aconteça, porque assim vamos trazer aqui no canal as resenhas semanalmente, doramas, fiquem ligadinhos. E ao propósito, se você ama resenha, ama nossos vídeos, eu já vou deixar linkadinho aqui um vídeo pra que você continue assistindo o nosso conteúdo fantástico. Em breve estaremos de volta, mas antes, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião do que você está achando desse dorama, que promete, tem uma vibe leve, traz sim assuntos um tanto quanto mais sérios, de forma mais delicada, mais graciosa, e tá prometendo demais aí trazer um refresco para os nossos domingos. Em breve estaremos de volta com muito mais novidades do Oramers. Então até a próxima, um grande abraço pra todos e tchau!